Bom dia, tudo bem? Nós estamos aqui acompanhando esse processo de cheia da lagoa e fazendo a avaliação técnica junto com o INEA e com a Secretaria de Obras do município sobre a necessidade de possibilidade de abertura do canal Vida Barca. Os técnicos do INEA tiveram aqui o estudo, eles têm réguas de medição do nível da lagoa, das marés do mar e eles remarcaram uma nova vistoria para a próxima segunda-feira em conjunto com a Prefeitura para tomar a decisão de abertura ou não da lara, segundo a necessidade que se impõe. Marcos, uma pergunta ao nosso deputado federal sobre a importância dessa abertura do canal para a pescosidade do município. Olha, Antônio, a gente tem aqui, nesse canal, uma possibilidade permanente de abertura para diminuir o volume de água da lagoa. A gente sabe que a cidade de Maricá cresceu em torno das lagoas de Maricá e como a gente vive num país tropical, onde as chuvas muito intensas permanentemente colocam muito volume de água sobre as lagoas, esse canal é um elemento permanente de possibilidade de escoamento diante da necessidade de fazer a água da cidade um pouco escoar. Hoje o tempo melhorou, mas a gente ainda tem um volume grande de água chegando nos rios, as terras estão chegando. O INEA fez uma avaliação aqui do volume que subiu nos últimos 11 dias e tem uma análise que subiu perto dos 40 centímetros da lagoa. Eles vão reavaliar isso na segunda-feira a partir de uma nova medição e a partir dessa nova medição, essa decisão de abertura ou não e de necessidade de abertura ou não vai ser tomada tecnicamente. Obviamente a secretaria aqui também tem escutado muito o conhecimento histórico dos pescadores, de pessoas que conhecem o fluxo desse canal ao longo de décadas e essa decisão será tomada a partir de um critério técnico de necessidade urgente ou não dessa abertura. Mas o canal aqui da Barra e essa ponte, quando foi construída, tinha exatamente o seu objetivo, que a gente produzisse uma possibilidade permanente de escoamento das águas numa necessidade de chuvas muito intensas. Se as chuvas continuarem, o volume da lagoa continuar a subir, certamente o prefeito deve tomar a decisão junto com os órgãos técnicos para que a gente faça o escoamento da água da lagoa. E certamente isso tem um peso também de renovação das águas, de renovação de toda uma cadeia pesqueira, que a gente sabe que a abertura do canal gera para a cidade e os frutos econômicos que isso traz para a cidade no futuro. Excelente. Como podemos ver, o deputado Fabiano Horta, uma pessoa de Maricá, conhecedora dos problemas de Maricá, um guerreiro à frente desse governo, contribuindo também com o governo municipal. E, deputado, gostaria de ouvir o senhor falar um pouquinho sobre um grande projeto que eu tenho acompanhado, para que a população tenha um maior acesso a essa informação, a sua emenda participativa, que muito tem contribuído para o crescimento do nosso município. Bom, Arthur, eu quero primeiro agradecer até por essa oportunidade de estar colocando uma das emendas que a gente destinou para Maricá no último orçamento federal. Em 2015, no final do exercício, eu em Brasília destinei para Maricá, no ano de 2015, perto de 15 milhões de reais em diversas emendas que vão ser executadas ao longo do exercício de 2016. O dinheiro está colocado no orçamento federal e a gente tem alguns projetos muito importantes para Maricá, vinculados a ela. Talvez o mais importante deles seja a questão do novo hospital municipal de Maricá. A gente destinou, no ano de 2015, para Maricá, para executar em 2016, 10 milhões de reais para construção e equipamentos do novo hospital municipal de Maricá, que vão se somar aos recursos que o prefeito já tinha conquistado em Brasília. E os recursos que o próprio município vai investir para que a gente possa, em 2016, estar fazendo a construção, equipando e concluindo um aparelho importante para a saúde pública da população de Maricá. A gente sabe da crise, que a crise da saúde é uma crise nacional. Você vê, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro enfrentando o problema de fechamento de hospital, onde o próprio prefeitura do Rio tem auxiliado. E Maricá dá um passo à frente. Em vez de a gente estar fechando hospitais, a gente está construindo um novo hospital, vai ter 140 leitos, vai ter toda uma cadeia de exames que vão ser feitos no seu hospital moderno. E vai ser um hospital que vai, certamente, se tornar referência aqui para o município e para a região. Para além das emendas do hospital, a gente colocou emendas para reformas de postos de saúde, você tem o posto de saúde do Recanto, que está em Poaçu, que vai receber em 2016, fruto de uma emenda nossa, 750 mil para reforma e aquisição de equipamentos. O posto de saúde do Espraiado também vai ser acertado por uma emenda da mesma intensidade. Então, essa soma de esforços que a gente conquistou junto ao governo federal e Brasília, para Maricá, vai ser muito importante para que a gente vá, ao longo do tempo, conseguindo melhorar a saúde pública em Maricá. Mas, para além da saúde, Toninho, a gente também conseguiu inserir algumas emendas que foram fruto daquilo que você citou do site, que a gente decidiu por votação pública a destinação dessas emendas. Eu coloquei uma série de projetos num site da internet para serem votados e os mais votados foram aqueles que eu destinei os recursos. Vou dar alguns exemplos só para elucidar. Nós vamos ter esse ano destinado à construção do anfiteatro no Colégio Estadual Liviário Mata, para cultura, para arte, para que a garotada que estuda no Liviário e toda a juventude de Maricá possa ali ter um aparelho de artes importantes. Nós vamos ter ali um anfiteatro construído, tem 500 mil reais destinados no orçamento do Ministério da Educação para a construção desse anfiteatro. E a gente vai ter, a partir disso, um aparelho importante para a juventude de Maricá. Para o turismo, por exemplo, a gente colocou a construção no Mirante Itaipuazú, lá na Serrinha, que é um ponto turístico importante da cidade. A gente precisa ali construir um gaita mirante para poder ter um ponto turístico, um ponto de visibilidade de toda aquela região belíssima de Maricá, que é a região de Itaipuazú e do Terceiro Estreiro. A gente colocou também, junto com a Telebrás e o Ministério das Comunicações, uma emenda para internet gratuita em espaços públicos. A gente vai estender a rede de fibra lógica da cidade, ajudando na ampliação que o prefeito tem construído. E nós destinamos 400 mil reais para que a gente possa ter espaços públicos em Maricá com internet. Eu destinei um recurso também para construção, na verdade, não para construção, mas para aquisição de um castramóvel para servir, enquanto um aparelho importante da Secretaria de Proteção Animal de Maricá, para castração e orientação e educação sobre a questão dos animais. A gente poder ter populações não atingidas e afetadas por um aparelho público que vai fazer castrações, vai fazer orientações de natureza veterinária para a população mais carente. Então, Toninho, em cima, foram 21 emendas que a gente destinou para Maricá, eu disse que teve uma delas, mas que boa parte delas foi decidida por votação, uma outra parte foi da saúde. A gente fez as indicações e eu tenho certeza que 2016 vai ser um ano que a gente vai colher muito fruto, fruto do governo federal agindo em Maricá e ajudando a Prefeitura de Maricá a avançar nas políticas públicas. Excelente. Sobre hoje esse grande encontro internacional que está ocorrendo aqui em Maricá, empresários chineses se encontram na cidade com o intuito de implantar uma grande fábrica de LED com instrução civil na cidade. O que o senhor teria a dizer, deputado? Eu fico satisfeito, muito satisfeito com a percepção do empresariado de fora de Maricá e do próprio empresariado da cidade que tem percebido o desenvolvimento de Maricá. Maricá é uma cidade que durante décadas ficou muito estacionada, ficou com as suas portas fechadas aos empreendedores e empreendimentos de fora de Maricá. E o que o prefeito Coahuá, eu sei que tem buscado muito desde o começo do seu governo, é sinalizar para dentro, mas acima de tudo, para fora de Maricá, para investidores de fora e tentar atrair-nos para Maricá, para que essas indústrias, esses empreendimentos venham para Maricá, gerar riqueza, gerar emprego, gerar trabalho, gerar produção, e inserir Maricá numa cadeia do Rio de Janeiro de produção industrial, de produção dessa nova geração tecnológica, principalmente da informática. Então, a gente fica feliz com isso, fica feliz com a abertura da cidade, com todo esse desenvolvimento que certamente tem vindo para Maricá e continuar vindo, porque essa é a orientação do poder público e a percepção dos empresários de fora que têm vindo para Maricá. Excelente deputado. Agora, para liberar, o senhor tem tempo agendado, eu sei, dos seus compromissos, sua agenda. O que o senhor teria a dizer de mensagem para esse povo maricainse no dia de hoje? Olha, eu estou muito satisfeito com Maricá. Eu acho que a cidade avançou, que a cidade tem construído uma política social muito importante, tem atingido principalmente as pessoas que mais precisam em Maricá. A população mais carente de Maricá foi muito impactada por programas sociais do município. Então, isso gera muita esperança para a gente, de que a gente vai continuar tendo a inserção das pessoas na cidade e essas pessoas, essa cidade que viveu uma desesperança muito permanente, certamente, sabe de todos os desafios imensos que a gente tem a superar no futuro. Porque a gente não constrói uma cidade em um ano, em dois anos, em cinco anos. A gente constrói uma cidade ao longo de uma década e até mais de uma década. A gente vai continuar, certamente, acreditando nisso e lutando para que o povo de Maricá continue tendo uma qualidade de vida, para que o povo de Maricá continue tendo a sua inserção na vida da cidade e a cidade continue avançando na direção do desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, sim, mas, acima de tudo, o desenvolvimento social, o desenvolvimento das pessoas, a educação enquanto prioridade, a saúde sendo construída e a vida na cidade assim melhorando. Perfeito, deputado. Parabenizar pelo empenho do governo, de vossa excelência, nosso deputado federal, inédito Maricá, tem um representante no governo federal, e isso vai ficar marcado nos anais da história de Maricá, com certeza. Quero lhe parabenizar pela iniciativa, quero lhe parabenizar pela participação no programa de hoje. A TVC está honrada com a sua colaboração aos espectadores. Parabéns, sucesso! Obrigado, Toninho. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade e dizer que é mais do que a nossa obrigação. Eu, quando recebi na população de Maricá 16 mil votos, eu me senti muito comprometido em ter, na atuação do nosso mandato, na destinação de recursos federais para Maricá, um protagonismo e uma prioridade. Sei que o deputado federal representa e deve alocar recursos em todos os municípios do estado e buscar atender as demandas de todas as cidades. Mas eu, nesse primeiro momento, em 2015, por ser daqui, por morar aqui, por ter uma vida vinculada a Maricá, fiz questão de ter uma atuação muito protagonizada pela cidade de Maricá e quero continuar isso no futuro, certamente, estando a cidade avançar. Grande abraço a todo mundo da TVC. Um abraço, Luiz.